da tarde. Olha, gente, a Polícia Militar prendeu no município de Ocara um homem suspeito de chefiar o crime na região do bairro Vicente Pison e da Praia do Futuro. Chefiava o crime aqui, mas estava fugido lá pra região de Ocara. Nós vamos conversar agora ao vivo com a nossa repórter Natália Campos, que tem mais informações acerca dessa prisão aí. Boa tarde, Natália! Natália, quer dizer que eles estavam foragidos ou estavam também trabalhando em missão no município de Ocara, os bandidos? Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos. É justamente isso que a Polícia Civil está investigando agora, pra saber por que esse homem estava em Ocara, aqui no interior do Ceará. A gente vai conversar agora com o doutor Paulo Renato, delegado da DHPP, e ele vai explicar pra gente justamente essa questão, né, delegado? Que agora a Polícia Civil investiga o porquê que esse homem estava em Ocara, não é isso? Boa tarde. A gente, a Polícia Civil, através do DHPP, foi até o município de Ocara pra capturar esse indivíduo. Após várias investigações de homicídios, nós contabilizamos aqui pelo menos cinco homicídios em que essa pessoa vai ter uma participação pelo menos indireta. ele é envolvido com organização criminosa, tráfico de drogas, já tem passagem também por roubo, por outros homicídios, por integrar a organização criminosa. Desde 2012, nós não sabíamos onde ele estava, então a Polícia Civil conseguiu, através de inúmeras diligências, saber da localização dele em Ocara. Fomos até lá e nós o prendemos. Doutor, e esses homicídios aconteceram aqui na capital, na região ali do Vicente Pinzon, o Praia do Futuro, é isso? Exato. O local de atuação dele é justamente desde a Praia do Futuro até o Vicente Pinzon. Agora nós vamos começar a investigação para saber se ele tinha algum tipo de relacionamento e a pessoa com que ele se relacionava lá no município de Ocara e se tem algum tipo de investigação aí com relação a Ocara e os municípios que aconteciam aqui na Praia do Futuro. Delegado, como foi que a polícia descobriu que ele estava em Ocara? Foram inúmeras diligências. Como eu falei, desde 2012 a Polícia Civil está à sua procura. Então, a partir daí nós começamos com análise de vínculos, algumas atividades de inteligência policial e descobrimos que ele estava lá. É importante citar que no momento da abordagem ele não reagiu. Quando ele percebeu que a Polícia Civil já estava no local, ele mesmo se entregou e agora nós vamos analisar tudo o que foi colhido lá naquela residência que ele se encontrava para que seja objeto de investigação. Ok, delegado. Muito obrigada pelas informações. É isso, Márcio. As investigações agora continuam, né? A Polícia Civil continua trabalhando para descobrir todos esses outros fatos que envolvem esse caso. Eu volto com você aí no estúdio, Márcio. Ok, Natália. Obrigado aí. Agradeço ao delegado Paulo Renato. Sempre muito gentil e informando aqui a sociedade, não só a gente, não é? Então, muito obrigado aí ao delegado e a você também pela informação. Muito obrigado. Olha, gente, é impressionante, não é? A gente está vendo aí esses caras em Ocara, não é? Quer dizer, eles praticam os crimes aqui, passam a temporada no interior, charlando, passeando ou talvez, não é? Sendo ali escondido pelo grupo criminoso. As facções estão espalhadas aí em todos os municípios e pode ser, muito provavelmente, que ele esteja sendo ali escondido, não é? Praticam o crime aqui, o homicídio, foge durante um tempo para que a polícia tenha dificuldade de achar aqui na capital, mas as investigações continuavam. Agora, olha, desde 2012 que esse cara vem praticando crime, você aí conta aí cinco homicídios, tráfico de drogas, organização criminosa, não é? Todo tipo de estripulia, nós estamos falando de 2012. E aí, você não entende por que é que tem tanta violência nesse estado. Eu entendo, eu entendo, porque o cara vai preso, sai, vai, volta, responde a um crime, não vai, pega, vai lá pra outra, passa um tempinho, sai de tornozeleira, pratica crime. É um verdadeiro faz de conta, não é? Que se pune, faz de conta que tem justiça. E aí, desde 2012, não é brincadeira não. Parabéns à polícia que capturou aí, não é? Esse bandido perigoso, que esperto, olha, é tão experiente, que na hora que a polícia chegou, ele mesmo se entregou e disse, olha, eu não vou reagir. Porque sabia também, não é? Que se trocasse tiro com a polícia, seria bem pior o final dessa história pra ele, né? Talvez melhor pra sociedade. Olha, gente, o trânsito ficou difícil, hein? Ficou difícil lá no quarto anel.